Ô Troll, não me diga que você acredita em videntes. Claro que sim, Jorge. As videntes sabem mesmo prever o futuro, não que o poderoso Troll também não saiba fazer isso, obviamente. Oh sim, claro. É óbvio que você também sabe prever o futuro, Troll. Boa noite, senhores. Vocês vieram saber o futuro de vocês? O que você acha é em sua vadia. Você por acaso não é uma vidente? É, você tem toda razão. Sinto muito. Eu sou uma vidente muito famosa e importante e vou ver o futuro de vocês através da minha bola de cristal. Você vai ver o nosso futuro na porcaria dessa bola de cristal, sua vadia? Porcaria nada. Essa é uma bola de cristal legítima e eu posso ver o futuro de vocês através dela. Se a vidente diz que pode ver o nosso futuro nessa bola de cristal, então deve ser verdade, não é, Jorge? Oh sim, claro, Troll. Vamos começar por quem? Pelo senhor ou pelo sujeito com cara de boboca? A resposta é bastante óbvia. Pela pessoa mais importante de todo o universo ora essa, eu... Tudo bem então. Vou começar olhando o seu futuro, seu sujeito careca e feioso. Muito bem, sim, eu estou vendo. Estou vendo o seu futuro. Eu até já sei. Eu vou me tornar uma pessoa ainda mais importante do que eu já sou no futuro. Acertei? Bem, se eu dissesse que o seu futuro é isso mesmo, estaria na cara que eu estaria mentindo, senhor. Já com esse gordinho com cara de boboca o futuro também não é nada bom. Ele vai se casar com uma moça loira e com cara de tonta. E o que tem de ruim eu me casar com a Jane no futuro, hein? Eu vejo uma sogra muito, mas muito chata morando junto com vocês. Bom, isso com certeza não é uma coisa boa mesmo, troll. Até que você tinha razão. Essa vidente realmente sabe prever o futuro. Você está brincando, não é, Jorge? Essa avadia é uma picareta, isso sim. Você está dizendo isso só porque você achou que eu ia dizer o que você queria ouvir, mas não é assim que prever o futuro funciona seu sujeito careca e feioso. É, troll. Eu sou obrigado a concordar com a vidente. Puta que pariu. Quero, 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 quero.